Detox Produções, o número 1 da NET De cadinda com o Nene, vamos cultivar! O Nene, vamos cultivar! O Nene, vamos cultivar! O Nene, vamos cultivar! Agora o nosso país rico e belo Precisa de todos nós para desenvolvê-lo Não devemos esperar apenas do governo Não podemos depender apenas do petróleo Devemos diversificar nossa economia Assim como fecha a minha mãe Maria do Céu Vamos cultivar! Vamos cultivar! O Nene, vamos cultivar! O Nene, vamos cultivar! Na lavra! Vou na lavra! Na lavra! Vamos cultivar! O Nene, vamos cultivar! Vamos lavra! Vamos lavra! Gramenza Luís物! A lavra! Bamã nur a vida! Vamos lavra! Vamos lavra! Bielo Bagu! Vamos lavra! Conta só! Contaaa no! Vamos lavra! Vamos na labra! Vamos na labra! Vamos na labra! Tudo o que passa aqui vira sucesso! Detox Produções!